Que delícia! É, eu sou mesmo. Que frio. O senhor não acha? Ela fala uma coisa e faz outra. Todos os dias ela tenta me provocar só pra ver como eu vou reagir. O senhor está com algum problema, senhor Duque? O que você está fazendo? Eu achei que fosse isso que o senhor quisesse. Eu já falei pra você parar de me assediar, assim vai ficar complicado pro meu lado. Mas é uma coisa que eu não consigo evitar. E que cara de pa... Se você é um daqueles que se caga nas calças ouvindo relatos de terror, então dê aquela conferida no nosso canal parceiro, conte e me assuste. Casos do Brasil? Aqui você só vai encontrar o churume dos relatos mais bizarros acontecidos nestas desoladas terras tupiniquins. Só de falar já me dá medo? Uiuiuiuiuiuiuiuiui! Tchau!